Depois do amor Que é pra machucar o coração Que é pra me deixar na solidão Que pena E pro destrazer dessa paixão Você só me traz em gratidão Que pena Se no ato do amor alguém diz Algo que não condiz com prazer É porque só viveu Num mundo de ilusão Que não dá pra esquecer E você assim dá pra ver Não consegue amar Só sofrer E nesse vai e vem Você não faz ninguém Ir além de eu querer Mudar esse jeito É tudo que eu te peço Quem ama direito Tem um universo De amor no peito Pra se apaixonar Vê se não machuca Quem te ama tanto Quem te dá o colo Quem te cega o pranto Quando você chora Pra desabafar Se no ato do amor alguém diz Algo que não condiz Com prazer É porque só viveu Num mundo de ilusão Que não dá pra esquecer E você assim dá pra ver Não consegue amar Só sofrer Só sofrer E nesse vai e vem Você não faz ninguém Ir além de eu querer Mudar esse jeito É tudo que eu te peço Quem ama direito Tem um universo De amor no peito Pra se apaixonar Vê se não machuca Quem te ama tanto Quem te dá o colo Quem te cega o pranto Quando você chora Pra desabafar De amor no peito Mundo é esse jeito É tudo que eu te peço Quem ama direito Tem um universo De amor no peito Pra se apaixonar Vê se não machuca Quem te ama tanto Quem te dá o colo Quem te cega o pranto Quando você chora Pra desabafar Depois do amor Depois do amor Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau